E aí, mano? Perdi toda a fé na humanidade. E aí, mano? Só vai, só vai, só vai. Vai, mano. Não faço nem questão de lutar contra os malucos assim. Parabéns aí. Aham. Muito bom, né? Ah, ó quem é. Agora é a hora da vingança. Isso vai ganhar. Mas, véi, todo do louco com a buildzinha dele. Calma, que foi isso? Nossa, ele tá lagado aí. Sim, tá bom. Mano, um hit dele vai metade da minha vida, cara. É incrível. Tá, agora você morreu, né? Agora você morreu. Morre, cacete. Aí sim. Deixa eu ver se eu não vou morrer do nada também. Mano, como que o cara consegue ficar tão lagado assim? Não é possível o negócio desse. Já spawnou no veneno. Muito bom. E aí, mano? Meu Deus, tem um botijão de gás vindo atrás de mim, tá ligado? Mas... Nossa. Hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. Simplesmente não é meu dia. Não tem como, cara. Os malucos... Muito frio. Boa noite pra vocês. Muito obrigado por essa experiência inesquecível de ficar correndo por... Meia... Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, mano? De boa? Tô aqui de volta no Elden Ring. Já fazia um bom tempo que eu não trazia nada de PvP. Pra quem não sabe, o PvP da Elden Ring funciona de um jeito bem fácil. A partir do momento que tu chama alguém pra te ajudar no teu mundo... Teu mundo fica aberto pra ser invadido. Ou então, se tu usar esse item aqui, seu mundo fica aberto pra invasões, mesmo setando o solo. No geral, eu acho um conceito muito louco, tá ligado? É uma parada que eu curto pra cacete, só que... Dá trabalho. Dá trabalho. E tem que tá com a mente blindada, porque o joguinho é... É tóxico demais, tá ligado? Pra fazer invasão. E quando eu digo que o jogo é tóxico, não é porque eu invadi alguém e alguém me matou. Não, é que os caras... No meu level, outro level... 166. Nesse level aqui, os caras já fecharam o jogo. Aí, juntam com mais dois amigos e ficam assim, esperando... Com a arma mais a pilona do jogo ser invadido. Pra os três atacar de uma vez nos bagulho... Quebrado e... Fazer coisas. Fazer coisas. E é nesse sentido que eu digo que é tóxico, tá ligado? Só que é divertido. Saca? Eu não sei. Eu acho que eu sou mazoquista. Eu curto muito. Às vezes é o contrário também. Você encontra uns carinhas, gente boa, faz amizade com eles. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com um build de sangramento no PvP. Vocês perdem bastante. Eu também nunca usei essa lança aqui do Mog. Ele é meu boss favorito do jogo. Então eu resolvi fazer uma build meio que temática, assim. Tá com uns encantamentos de sangramento. E essa lança é cabulosa demais, mano. É estilo puro, bagulho. Eu vou tentar focar um pouco mais na lança. Só que eu também vou usar algumas armas que eu gosto. Todas elas estão com cinzas de guerra diferentes, etc. Dá pra dar uma variada. Então é isso, mano. Mente blindada. E sair fazendo invasão. Ver o que vai acontecer. Boa, na capital, mano. Capital é difícil pra cacete de cair em invasão. Eu gosto bastante daqui. Na real, eu falo que os lugares são difíceis pra cacete de cair em invasão. Mas é que isso não é tão frequente, né? É difícil de cair aqui. Eu gosto bastante daqui. Ei! Ei! Beleza. Caraca, velho. Eu gosto muito de cair em invasão. 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 Sai! Não sabe俺 desconfortável. Como entender umažuí para um perimeter, locais... Não sei. Jogar Claude nessas horas ajuda muito a conseguir controlar a câmera todo o tempo. Olha, ele puxou a lança. Ele puxou a lança. Agora é a minha chance, mano, na moral. Eu tenho que ficar prestando atenção no outro, senão quando eu não estiver olhando eu só vou tomar um. Eu tenho que ficar prestando atenção no outro, senão quando eu estiver olhando eu só vou tomar um. Eu estou com a minha chance, mano, na moral. Eu estou com a minha chance, mano, na moral. Eu estou com a minha chance, mano, na moral. Eu estou com a minha chance, mano, na moral. Eu estou com a minha chance. Eu falei isso? Vou ficar de olho para ver se não é trap, que eu já estou traumatizado. Essa parada é linda demais, é lindo, lindo demais, mano. Vamos ver qual é dele. O que é dele? Olha que lindo. O que é dele? 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 Apenas o que é dele. Atenção! E aí E aí E aí E aí E aí Simplesmente não para Eu sabia que eu ia aguentar o Zitt Porque tem bastante gente que usa essa espada Então Eu tô acostumado com ela Tem que lembrar de usar mais esencantamento Hum. Obrigado por assistir. Deu amedruta a dor, que isso? Não sei falar mais Aí sim Bora Eu sei o que você quer fazer Sim, é isso que você quer fazer Olha, defendeu Viu? Ele deve estar passando É um rosto de boa Difícil de encontrar algo Pelo menos hoje está sendo impossível Aí Eu vou testar essa espadinha curva Ela é bem forte Minha build não está focada nela, mas mesmo assim Eu acho que vai estar bem forte Mas eu não vou spamar ela, só vou testar uma vez E aproveitar que eu estou com o mid de sangra Dois caras E aí 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 Tentar espaçar eles Esse encantamento ele é bom pra cacete Pra espaçar os caras, só que ele não dá dano Eu posso andar por eles assim de boa E aí Ele dá sangramento né Mas dano mesmo ele não dá Então de boa, só que os caras Os caras geralmente eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, deixa eu ver esse daqui. Hã? W deu o comando pra puxar o cavalo. Chegou mais um lá no fundo. Nossa! Aí, ele já foi. Nossa! Nossa, eu não tinha tomado nenhum hit pra machadão dele. Mano, ele me mata com dois hit ali, ó. Ô, bode jogando. Esse jeito. Merda, merda. Agora pode correr. Pode correr que eu vou fazer inferno na tua vida, maluco. Só tô... Só tô fazendo cosplay, tá? Vai, ele vai correr mesmo. Eu acho que ele vai tentar sumonar o cara de novo. Eu nem vou usar a... A Spide Jam dupla nele, porque... Meu Deus. Caraca, ele tá correndo pela... Correndo pela vida, velho. Olha ele escondido ali. Vai, velho. Vai, velho. Meu Deus. Massacre, velho. Namoramos, né? E aí, no lago. Geralmente caem mais aqui no lago as invasões, né? Geralmente caem mais aqui no lago as invasões, né? Geralmente caem mais aqui no lago as invasões, né? Geralmente caem mais aqui no lago as invasões, né? O certo seria eu fazer uma conta nova, né? Deixar tipo... Level 80, 90... Aí ia ser bem mais de boa de achar invasão em... Em vários lugares, mas é muita coisa que tem no jogo pra fazer. E aí! Pelo visto é build de sagrado, né? Sem build de sagrado. Não... Meu Deus. Esse encantamento é... Salgado... Sagrado vs. Corrompido! Ele vai soltar de novo, se você for assim. É boss fight, mano. Boss fight. Tá vendo um contraste louco demais, hein? Caraca, eu tô me sentindo no anime. Eu sou um Lorde do Senhor. Sinta a minha fúria. Muito louco, mano. Muito louco.